É o original, ele é Carajá, ele é Sateré Maué, ele é Xinguano, ele é dos povos do Xingu, ele é a maior revelação do Festival de Parintis da atualidade, nascido e criado na Baixa do São José, eu tenho a honra de apresentar e afirmar o melhor, o mais criativo, o mais carismático, ele é do povo, ele é da Amazônia, Pache, do bom e garantido, Adriano, Pateta! Amazônia 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 Se for preciso, a gente faz guerra! No canto, na dança, na reza, pros deuses, pra terra, pra água, pro fogo e pro ar, o pajé, o paiado. O paiado, 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 o paiado O Pajé, o Paiá, Paqueta! Eu nem preciso mais dizer nada! O Pajé, o Paiá, Paqueta!